Música Botei um sortinho, ficou acertado Tipo daquele jeito, com o freio de mão puxando Só manda atenção, do jeito que o chefe gosta Prepara o chão, não, porque hoje a noite é vossa Brinquedo novo, quiseram gostar Come, come, dá estrela, a nova gata gulosa Brinquedo novo, quiseram gostar Come, come, dá estrela, a nova gata gulosa Agora vem Dá, dá um gritinho no baile, quem tá de calcinha branca? Dá, dá um gritinho no baile, quem tá de calcinha preta? Tira a calcinha, tira a calcinha Tapo de chapo de chapo de chapo de chapo de dia, calcinha mulher Tapo de chapo de chapo de chapo de dia, calcinha mulher Botei um sortinho, ficou acertado Tipo daquele jeito, com o freio de mão puxando Só manda atenção, do jeito que o chefe gosta Prepara o chão, não, porque hoje a noite é vossa Brinquedo novo, quiseram gostar Come, come, dá estrela, a nova gata gulosa Brinquedo novo, quiseram gostar Come, come, dá estrela, a nova gata gulosa Agora vem Dá, dá um gritinho no baile, quem tá de calcinha branca? Dá, dá um gritinho no baile, quem tá de calcinha preta? Tira a calcinha, tira a calcinha Tapo de chapo de chapo de chapo de chapo de dia, calcinha mulher Tapo de chapo de chapo de dia, calcinha mulher Tapo de chapo de chapo de chapo de dia, calcinha mulher Tapo de chapo de chapo de chapo de dia, calcinha mulher